A saudade, canto elegeaco asterisco 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 A saudade, canto elegeaco na morte do virtuoso e benemerito jovem João Alvares de Almeida Guimarães Por H.E.A.C. Porto Tipografia Comercial Rua de Belo Monte N57 1847 Duas palavras do auctor à morte do jovem portuense João Alvares de Almeida Guimarães Foi perda mui leal e considerável não somente para a sua família e amigos, mas ainda para o ensino público e para a literatura Unia ele bom cabedal de talentos a bem fornecido peculio de instrucção bebida em salutarismanânciaes Por quanto a mais leve mácula de religião, a mais esvaida tinctura de cinismo Lhe eram sobejo motivo para abandonar começadas leituras E romper toda a comunicação com auctorizeivados de similhante lepra E que, na esperança talvez de mais avultados lucros ou de maior celebridade Inculcam teorias que a experiência desmente Ou lisonjeam paixões que muito conviria a refrear Hoven nos Enos, ancião na prudência, não pagava foro à presumpçosa insania de um século legitimador de todas as ilegitimidades Atrozmente corrupto e corruptor Todavia recatava este Hoven suas raras virtudes e preciosos talentos sob o véu da natural modestia E por isso, para ser bem avaliado, havia-me ter conhecido e tractado de perto Coube-me essa dita, e são para mim de saudosa recordação tantas noites que passamos embebidos em sírio ou estudo Ou, por vezes, em coloquio amigavel Quando em minha fragil natureza ceder às instigações da vaidade Exclamarei na força do meu entusiasmo João Alvarez de Almeida Guimarães foi meu discípulo e amigo A saudade A saudade Canto elegiaco Celastiel te descer soto um mil vert, negastiel bergo aitort humaniafete, non suese angeu terreno, ou diuon celeste Elig diccioni Teus arquenos, ó Deus, se ao mundo roubas assim tão cedo um exemplar prestante Nunca os penetrará a ciência humana, por mais lucobrações que a que ses aguante Eira espaçosa despojar do trigo, e ingrato joio estreme só deixar-lhe, ah É mistério o que gemendo adoro, e a ti compete a profundez palpar-lhe Quanto nos foge rápida esta vida, esta folha otamna o que, exposta ao vento, entre o ser e o não ser definha inútil Se na seiva moral não tem sustento Altos decretos teus Mas há Permite, permite um ai, senhor, a natureza, que ainda o vibrado golpe me rezoa no fundo de alma, abaismo de tristeza Teu filho associou lágrimas suas às lágrimas de Marta e de Maria, e acordou-lhes o irmão, que sob a lagem fé e o sono de morte já dormia E não chorarei eu A dor, a dor, o pranto, são legado fatal que remanesce imposto por Adão a prole e infausta, só do estoico a vaidade o desconhece Pela etérea amplidão agora estende seu negro manto à noite taciturna, e me vê, n este aos mortos grato asilo, singir de afecto veneranda urna Eniela jaz, só extinto coube eniela, um coração magnânimo, que todo a sabor seu formaram as virtudes, coeiçais sem liga de terreno lodo Sim, Juneliu em seu peito recatava sublime coração, alma sublime, velados de modéstia amplos tesouros de que o valor em vozes mal se exprime Era a lâmpada acesa reluzindo, sem nunca esmorecer, no templo santo, era em ferrenha quadra eximio atleta de aureas doutrinas, que prezava tanto As sugestões do século enganosas opunham a alta prudência inabalável, e amando os homens, pesaroso via o império ou das paixões crescer durável Ai! Perdeu em ele a pétrea exemplo e esforço que ao vestir a torpe audacia abateriam, e o banido pudor aos luzos lores, em pompa triamfal, restituiriam Fai da amizade em vínculo pujante a muitos corações nos enlaçava, era qual fonte em heridos de Zetos Juneliu para mim, quando o avistava Preceptor me escolheu para aplanar-lhe as sendas da moral filosofia, e não sei qual de nós lucrou mais luzes no mútuo engodo da tenais porfia Doces momentos Suspirado amigo Não mais me alegrará vossa presença em este de magoas lamentoso vale, onde sapra tufões discórdia infensa Ainda um amplexo às venerandas cinzas, em memória de instantes que voaram, a que essa nova lágrima fervente despojos que do justo aqui ficaram Oh! Que entre os braços meus ansiosos sinto a urna estremecer Surgir de dentro se me a figura luminoso roven E ei-lo de luz e a nuvem toma o centro A dos eleitos bonançosa dita lhe resplende nos olhos, no semblante, e mais elvas que a neve a soltas vestes lhe bafejada a noite aura fragrante Sua augusta missão confortadora já no sorriso endílico assigná-la Ergue os olhos ao céu, desce-os à terra, e em dulcíssimas vozes assim fela Do exílio os dias encurtar-me a prouve ao rei que, lá do sólio permanente, governa os orbes, e os abrange todos com a veladora dextra omnipotente Louvor ao rei dos reis Que auxílios grandes, no breve espaço em que habitei a terra, me liberalizou, domei com elas paixões que em peito humano ateam guerra Que é sem Deus o mortal, misero verme vaso de turbação, de iniquidade, infeliz em esta vida transitoria, ainda mais infeliz na eternidade Se me res visto cumprir deveres do homem se ainda a memória minha arre se exalta, dou, amigo, ao meu Deus perenes graças ele a planta amparou de vigor falta O das misericórdias brando orvalho, sobre imperfeições minhas gotejando, as lavou, as deleu Respiro glória, eternos bens a fluxo saboreando Não a língua nem vós que exprimir possam polulantes riquezas infinitas que me arrebatam, que em redor me alongam fulgente o oceano de inefaves ditas O mártar da verdade, o que meus passos no caminho alentava da virtude, me seguiu pressuroso, e me é consócio agora na suprema beatitude Vou prostrar-me ante o eterno, suplicar-lhe que solte do desterro e una comigo minha família, que enluctada geme, e fim nem me esqueço de ti, saudoso amigo Que essa escura mansão tumultuosa às celestes mansões voei ligeiro, e correu-me afagando e destuas o inopinado instante derradeiro Assim fela, e volatil-se esvaece como nevoa destil ao sol nascente E abraçá-lo é achei entre meus braços da urna o frio mármore somente Mas todo não findará aqui o enlevo, ainda rosil clarão me circundava, e prazenteira a viração da noite em afago e perfume é se esmerava Canto arrebatador, deliciais de alma, tes sons em torno rezoar fazia, vive o justo no céu, do justo as prex são ante o eterno de eficaz valia Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e book a saudade, canto elege a co Asterisco, 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 update de editions will replace the previous one The old editions will be the name Creating the works from print editions not protected by us Copyright law minus that no one owns the United States Copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States Without permission and without paying copyright royalties Special rules, set forth in the general terms of use and part of this license Apply to copy and distribute it in Project Gutenberg Trademark Electronic works to protect the Project Gutenberg Trademark Canoceptend Trademark Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg Trademark If you do not charge anything for caps of this e-book, comply with the trademark license is very easy You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research Project Gutenberg Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically anything in the United States with e-books not protected by us Copyright law Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution Start Start Full license Full license The full project Gutenberg License Please read this before you distribute Or use this work to protect the Project Gutenberg Trademark Mission of Promotion The free distribution of electronic works By use or distributing this work Or any other work associated The free distribution of the project Gutenberg You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg Trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org License Section 1 General terms of using and redistributing Project Gutenberg Trademark electronic works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark electronic work You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property Trademark Trademark Barra copyright Agreement If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and deliver not destroy all caps of Project Gutenberg Trademark electronic works in your possession If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee asset for in paragraph 1.E8 1.P Project Gutenberg 1.B Project Gutenberg is a registered Trademark It may only be�ust or associated anyway with an electronic work by people agreed to be bound by the terms of this agreement There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full activity of Code Terms of Disagreement C paragrafo.C below There are a lot of fees you can do with project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works. C. Paragraphon.iBelow 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Foundation Orpgloff, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. C. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. C. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. C. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Trademark Works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Trademark Name associated with the work. C. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format if it's attached to full project Gutenberg Trademark License when you share it without charge with others. C. 1.1c. The Copyright Laws of the Project Gutenberg Trademark License when you are located in the same format if you are located or governed what you can do with this work. C. 2.1c. The Copyright Laws in most countries are in a constant state of change. C. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. C. 3.1c. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. C. 1.1c. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1c. C. 1.1c. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Trademark License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Trademark Work, any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, is accessed, displayed, is accessed, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed. C. 2.1c. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and you have almost no restrictions whatsoever. C. 2.1c. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg License included with this e-book or online at www.gutenberg.org. C. 2.1c. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. C. 2.1c. If a individual Project Gutenberg Trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law, C. 2.1c. Does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, C. 3.1c. The work can be kept and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. C. 3.1c. If you are redistributing or providing access to all work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, C. 3.1c. If you must comply with the requirements of paragraphs 1.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c.1c Gutenberg Trademark Electronic Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder, Your Use And Distribution Must Comply With Bot Paragraphs 1.1 Through 1.7 And Any Additional Terms Imposed By The Copyright Holder. Additional Terms Will Be Licked To The Project Gutenberg Trademark License For All Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder Found At The Beginning Of This Work. 1.4 Do Not Unleak Or Detect Or Remove The Full Project Gutenberg Trademark License Terms From This Work, Or Any Files Containing A Part Of This Work Or Any Other Work Associated With Project Gutenberg Trademark 1.5 Do Not Copy, Display, Perform, Distribute Or Redistribute This Electronic Work, Or Any Part Of This Electronic Work, Or Any Part Of This Electronic Work, Without Permanently Displaying The Sentence Set For Finparagraph 1.1 1.1 Invective Links Or Immediate Access To The Full Terms Of The Project Gutenberg Trademark License. 1.6, 2.1 You Make Invert To The End Distribute This Work Any Binary Compressed Marked App, None Proprietary 1.1 1.1 3.3 1.1 2.1 3.2 1.2 1.1 E aí 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 E aí